Galera, antes de começar, queria pedir pra vocês não saírem do vídeo e assistirem ele inteiro, porque esse vídeo é muito importante. Esse pode ser um dos maiores servidores de duelos que a gente vai ter aí no Brasil e eu quero muita ajuda de vocês pra melhorar ele ainda mais. Então assiste até o final, que lá perto do final eu peço pra vocês me ajudarem no negocinho muito, muito importante. E também já deixa o seu like e compartilha aí pra ajudar esse servidor a chegar em mais gente, pra mais gente entrar. E é isso aí, deixa o seu like e bora pro vídeo. Aí rapaziada, o vídeo de ontem foi como eu destruí o meu próprio servidor, como que eu fiz tudo errado nele e tudo mais. Eu expliquei direitinho lá, então dá uma olhada. E no vídeo de ontem eu também acabei falando que a única coisa que me hyparia ter servidor de novo seria ter um servidor de duels. E hoje, um dia depois, eu volto aqui pra dizer pra vocês que eu sou o novo moderador do MyNinManClub. Eu sou o único brasileiro que é moderador aqui no MyNinMan agora. Então agora a gente vai ter uma staff um pouco melhor aqui no MyNinManClub, no SA, né? Então conecta aí agora, SA.MyNinMan.Club e vem jogar comigo. E eu tô bem feliz com essa tag, porque é um dos servidores que eu mais gosto de jogar. Cês veem aí o quanto vídeo eu posto aqui e eu poderia postar muito mais. Enfim, entrem aí, velho. É basicamente o servidor que eu sempre quis, o servidor que a gente sempre quis, na real, né? Eu sempre falava aí pra vocês que eu queria ter o servidor basicamente fechado pra duels, sem muitos outros modos de jogo. E basicamente seria um V1 de todos os modos possíveis. Aqui tem uma boa variação, inclusive Bad Wars. E, enfim, mano, o servidor é muito maneiro. Entra aí, eu aposto que cês vão gostar. Agora ainda com essa moderação brasileira. Uh, o servidor tá fino, moleque. Entra aí. E outra coisa que eu queria pedir pra vocês é uma ajuda. Pra mostrar pra eles que o nosso servidor tem força, tá ligado? A nossa galera tem força da região da América do Sul. É o seguinte, eu falei aí pros donos que é muito difícil comprar tanto VIP quanto tag lá na loja deles. Pra você que não sabe, aqui no MyNinMan você tem alguns prefixos. Como, por exemplo, um trevo ali de três folhas do lado do nome. Tem coraçãozinho, tem símbolo, tem blood do lado do nome. Tem bastante coisa da hora. Inclusive uma tag da Europa, que eu já pedi pros donos fazerem a tag Brasil. E também fazer uma tag chamada Rue, porque, né, brasileiro é Rue. Enfim, eu tô trazendo bastante coisa pro servidor. Também vou fazer bastante evento aqui. Pelo menos uma vez por semana valendo uma tag aí, valendo um VIP, alguma coisa. E pessoal, o que eu queria pedir de ajuda pra vocês é comentar aí, hashtag MP no MyNinMan. Por quê? Basicamente aqui, a gente precisaria ter um cartão internacional ou um PayPal com cartão de crédito. E é muito difícil pra gente ter isso. Então, eu tava conversando com os donos aí. E eu dei a ideia dele colocar mercado pago, mas ainda ele não sabe. Então, vamos mostrar aí pra ele que realmente é uma boa maneira da gente pagar. Porque lá tem boleto, lá tem Pix. Dá pra pagar com cartão de crédito e de débito. Então, mano, dá pra pagar com basicamente todos os nossos meios de pagamento mais usados aqui no Brasil. E eu acho que realmente seria uma boa adição pra loja deles. Os eventos que eu vou fazer também podem ser feitos pelos VIPs, inclusive. É sério, vale muito a pena você dar uma olhada lá na loja deles. Os VIPs têm umas funcionalidades muito maneiras. Como, por exemplo, fazer torneio e evento, que eu acho muito, muito irado pra um VIP poder fazer. E como eu falei, tem os prefixos na frente do nome, né, velho? Então, imagina aí, você joga aí com a sua tag Brasil. E quando você quer jogar, sei lá, lá na Europa, você vai estar com seu nick e Brasil do lado, representando aí o seu servidor. Sei lá, mano. Eu acho muito maneiro isso de ter uma tagzinha do lado do nome. É tudo bem barato. Tem VIP a partir de 30 reais. E as tags, eu acho que é a partir de 15. Então, mano, comenta aí. Ajuda a gente a melhorar ainda mais o servidor brasileiro. E é isso, mano. Tamo junto. Valeu a todo mundo. Entra aí, sa.mineman.club. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Obrigado.